Muito alto Homem eu vou comer um Big Taste inteiro meu Homem eu vou comer dois Big Taste meu E não satisfeitos com a barulheira Os dois tem que ficar brincando de soquinho Na fila Só que cada soquinho desses caras é tipo um míssel Nossa cara eu tenho certeza que esses caras vão dar problema E não deu outra Quando chegou a vez deles de serem atendidos Eles já começaram a tretar com a funcionária Eu não entendi nada Só vi a confusão acontecendo O pessoal discutindo Falando umas coisas desagradáveis E eu ali esperando Numa boa Até que a funcionária finalmente percebeu o que eu tava esperando Ignorou completamente o monstro E me atendeu Seguinte por favor Eu quero um quarteirão com queijo Aqui está Obrigado Daí eu peguei meu lanche e fui me dirigindo pra mesa Tipo nem passou na minha cabeça que algo ia acontecer E saca só Do nada o monstro chegou na minha frente Muito estressado e começou a me xingar Ô meu tu nunca mais passa na minha frente Ouviu? Então saca só Pelo fato de eu ter recebido lanche primeiro O monstro ficou muito ofendido E se você ficou confuso com isso Imagina eu na hora E o cara continuou me xingando Cada vez mais intensamente E eu não tava entendendo Opa 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 galera Sério Não ouve isso no vídeo Da pausa Depois não vejo Pulo Pulo essa parte Pulo essa parte Que não quero E pra que? Eu nunca vi uma pessoa Tão estressada Na minha vida Depois que eu falei isso O cara veio correndo na minha direção Só que por sorte O outro amigo monstro Veio e segurou ele Ô meu calma meu Calma meu Calma nada meu Calma nada E nesse momento Não deu outra Segurança chegou E tirou os dois do shopping Senão eu acho que eu tava morto hoje E depois disso Eu fiquei de boa Comi o meu lanche E fui pra casa Mas eu confesso Depois desse acontecimento Nunca mais deu vontade De ir no McDonald's É pra passar por uma treta Cada vez que eu quiser Um hambúrguer Eu prefiro ficar em casa Assistindo um filme E preparando meus hambúrguer E você deveria fazer o mesmo E bom pessoal Essa história fica por aqui Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Aqui no Vá Abaçou Então Fala galera Estou de espalhas Da minha bobozinha Ô vó Me conta uma história aí Ô meu filho Pra que que você quer Escutar uma história Ah é pra mim dormir tranquilo Aqui escutando Uma historinha sua Até eu pegar No sono de boas Ô meu filho As histórias que eu tenho Não são para dormir São para ficar acordado Histórias pra ficar acordado? Isso mesmo Porque elas são Muito assustadoras Ah então Conta aí Vó Essas histórias aí Eu já estou acostumado Com histórias de terror Mas as minhas histórias Não são fantasia Elas aconteceram Realmente comigo Quando eu era nova Eu vivia com meu marido No sertão nordestino Lá nossa casa Era feita de madeira E de barro Sabe Uma casa bem simples E os nossos vizinhos Eles moravam A mais ou menos Dois quilômetros De distância Não era muito perto Da gente não Meu filho E aí tava aí Meu marido jantando A gente tava comendo Siri sabe Aqueles bichos Que dá em mangue Então A gente tinha acabado De jantar Comer um Siri E aí o que sobrou Do resto do Siri É das cascas A gente deu Pro nosso cachorro A gente colocou Na parte de fora Da casa Onde o cachorrinho Ficava Aí eu deixei Metade da porta Fechada A parte de baixo E a parte de cima Aberta Pra dar uma arejada Na casa Pra não ficar Aquele calor E aí Eu deixei lá O negócio Pro cachorro comer E fiquei Pra dentro de casa Aí tá Eu e meu marido Dentro de casa Deitado De boa De repente De repente A gente começa A escutar O latido Do cão O cão Vai ficar O latido E aí Eu e meu marido É uma Top Ó Eu sei que eu vou A manha dela Porque eu quebrei a janela E quebrei o vidro Da porta dela Minha mãe vai me dar Uma soa tão bela E ela já tá brava Mas não foi a manha não Pois eu com o pensamento Que acho que é a solução Que ela já tá brava Mas não foi a manha não Pois eu com o pensamento Oh meu irmão Mas volta eu não acredito Que situação Hoje mãe vai te pôr de castilha Vai te bater com a chinela E até videogame já era Pra você aprender E estudar E assistir o castigo Te espera Minha mãe brigou comigo Até a teoria me bater Nem teve Tô podendo ver Vou estudar Para aprender Vou estudar Para aprender Pra não ficar de castigo Vou estudar Minha mãe bebe melhor Minha nota A mãe já melhorou Minha nota Não é mais zero Eu também escuro bastante Tirei nossas bolsas Roda roda Tirei Jiquiti Presenta com o inchback Me fala quem Nunca tocou A 99 é só amor. Essa aqui é a casa, eu vi porque ele acabou de entrar. Se ele me pegar, eu vou me lascar. Vai contar pra minha mãe, eu sei que eu vou apanhar. Calma, Routinho, calma. E hoje ele não vai pegar você. Música do Atentic Games. Música do Atentic Games. Música do Atentic Games.